Retrate reclinável de qualidade você só encontra aqui. Vem conhecer comigo esse modelo que acabou de chegar aqui na nossa loja. Ele tem 2,30 m de largura e a sua profundidade quando está fechado, 1,10 m. Já quando está aberto, ele alcança 1,55 m de profundidade. Nesse assento, nós podemos encontrar as pecintas italianas, as molas bonel e a espuma D28 soft. O que garante o conforto desse modelo. E subindo, nós encontramos encostos reclináveis com vários ângulos. Além disso, ele é composto de fibra siliconada, bem macia e fofinha. E esse super modelo ainda acompanha duas gineiras para melhorar o seu conforto. Você está esperando o que para garantir o seu retrato reclinável? Acesse o nosso site e reserve já o seu. E aí